Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou Frederico Campos, é um prazer estar compartilhando um pouco dos meus conhecimentos com vocês. Gostaria de agradecer as conselheiras da Feminodal que me fizeram convite para realizar essa aula sobre as novas possibilidades de dissenção de trabalho da classe artística ligada à música na UF3 através da Unia Protocol. Bem, a Feminodal, para quem não conhece, é um coletivo que desenvolve um trabalho fantástico de incentivo a artistas cis-trans. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Frederico Campos, é um prazer estar compartilhando um pouco dos meus conhecimentos com vocês. Gostaria de agradecer as conselheiras da Feminodal que me fizeram convite para realizar essa aula sobre as novas possibilidades de dissenção de trabalhos da classe artística ligada à música na UF3 através da Unia Protocol. Bem, para quem não conhece, a Feminodal é um coletivo que desenvolve um trabalho fantástico de incentivo a artistas mulheres, cis, trans e não binárias. E elas têm como objetivo de partilhar informações, experiências e promover oportunidades. a aprendizagem e possibilidades de crescimento nesse novo mercado na UF3. Então, muito obrigado a Feminodal pelo convite. Então, antes da gente começar a falar sobre a UF3, é bom que a gente entenda sobre um pouco da história da UF3 e falar rapidamente sobre a UF1.0 e a UF2.0. Então, a UF3.0 foi lançada na década de 90 e se tornou a base da internet que conhecemos hoje. 3 características principais delas são o HTML, que é a linguagem de formatação da UF3, a URL, que é o endereço exclusivo para identificar o recurso na UF3, e o HTTP, que permite que você recupere esse recurso na UF3.0. A UF3.0 possibilitava somente a UF3 de leitura, páginas de informações estáticas, formulários web e portagens em HTML. Já a UF2.0, que era uma UF3 de leitura e escrita, blog, mix, fórum, aplicativos web, serviços web. A UF3.0 foi feita para tornar o ambiente online mais dinâmico e fazer com que os usuários colaborem para a organização de conteúdo e aumentando assim a velocidade e a facilidade de uso de diversos aplicativos. Então, a UF3.0, que está sendo construída atualmente, é construída sob os conceitos centrais de descentralização e uma maior atuação do usuário, com o conteúdo e serviços dinâmicos com a web móvel e pessoal, quebrando assim os enormes bancos de dados mantidos por gigantes da internet, impedindo seu enriquecimento ao manter o maior controle sobre os usuários e seus dados. Possui uma web semântica, serviços dinâmicos, conteúdo bem dinâmico, essa web móvel e pessoal. E uma das plataformas que está super empenhada em expandir a utilização desse conceito de descentralização, fornecendo ferramentas, é a Nier. Então, o que é a Nier Proton? A Nier é uma plataforma de desenvolvimento construída em uma blockchain com capacidade para contratos inteligentes, que visa atuar como uma plataforma de computação na nuvem administrada coletivamente. Em 2019, a Nier Foundation era um pedaço de papel em uma longa mesa em escritório de um advogado suíço. Agora, é impulsionada pelos espaços de mais de 50 pessoas espalhadas pelo mundo. Essa frase que vemos aí, é a frase que impulsiona a página de entrada da Nier. Bom, para que possamos entender um pouco da Nier, precisamos entender o que são as DAOs e outras ferramentas que surgiram a partir da Nier Protonista. As DAOs são organizações autônomas descentralizadas para representar uma comunidade que pode autogovernar e assumir alguns aspectos, como o de uma empresa. Uma DAO é uma maneira eficiente de organizar um grupo de pessoas de diferentes partes do mundo e que não se conhecem, mas estão dispostos a trabalhar coletivamente por um propósito que rege aquela DAO. Aqui, nós temos alguns exemplos de plataformas e serviços que foram criados a partir da Nier Protonista. E aqui estão algumas DAOs mais importantes que já foram criadas. Existem NFTs de games, sistemas de jogos e outros softwares. Então, por que um músico usaria a Web3 para trabalhar? Acontece que existem muitas formas de fazer música, que podem se beneficiar da tecnologia da Web3. Como muitas indústrias, existem intermediárias que ficam entre um criador e sua audiência, capturando a maior parte do valor? Embora isso tenha ajudado os músicos a aproveitar a nova tecnologia e a pançar novos públicos, ao longo do tempo, sempre deixou os artistas com uma fatia menor no bolo. E é aqui que entra a tecnologia da Web3. Imagina um mundo onde o músico decide como distribuir sua música e eles mesmos controlam tudo deles, direitos, remix, royalties, e podem convidar qualquer pessoa para colaborar e criar novos trabalhos, sem a necessidade de intermediários. Este é um mundo que está sendo construído enquanto falamos. A tecnologia blockchain está sendo aproveitada por produtores, artistas e coletivos para reinventar a música. E já há músicos que usam plataformas e downs, como a Femmin, para criar e disseminar seus trabalhos. Aqui coloquei uma frase bem interessante do Alexandre Rosas Rocha. A música é como uma tecnologia alienígena. Através dela eu viajo no tempo e no espaço, num piscar de olhos. Trilha sonora do filme da vida, feita por poetas, sonhadores, loucos e apaixonados. Bom, algumas empresas que utilizam a plataforma Nier e foram criadas através dela, são, por exemplo, relacionadas à música. A Luz, que é uma plataforma de streaming de música, como Spotify ou SoundCloud. A Dow Records, que é a reinvenção de uma gravadora. Tem a Meet in Music, que é uma produtora que capacita artistas com novas maneiras de apoiar sua carreira no mundo digital. E dois aplicativos, o Endless e o Bird Music Player. O Endless Studio, que é um programa de criação musical através de loops e loops, muito utilizado por DJs, foi criado a partir da Nier Protocol. Eu coloquei o Bird Music Player, apesar dele não ter sido criado diretamente pela Nier para a Nier. Mas ele é um sistema muito interessante, onde quem joga videogame já ouviu falar do jogo Final Fantasy. Então, no Final Fantasy, no Final Fantasy 14, os seus criadores criaram esse Bird Music Player. O que significa o quê? É um software onde tem uma classe de uma raça, de um jogador, que é a raça Bart, que o personagem consegue tocar um instrumento. E, utilizando esse aplicativo vinculado ao jogo, você consegue, ao tocar através do jogo, uma música. Se você estiver conectado com o seu piano digital, o seu teclado ao seu computador, o seu sistema conectado ali, ou até mesmo ele abre um teclado digital, onde você, clicando, configurando, você pode tocar ao vivo. E o personagem que você está vinculado lá, ele toca. Você escolhe instrumento, tem vários instrumentos, no qual você pode utilizar com essa linha, esse clássico de guerreiro, Bard. Então, é fantástico. Eu, conversando com um colega meu, músico, aqui em Belo Horizonte, gamer também. E ele falando que, dentro do jogo Final Fantasy, já ele tem uma estrutura igual outras plataformas de metaverse, e é onde o pessoal tem uma praça, onde que os personagens se encontram, os jogadores de qualquer parte do planeta, passam por essa praça, então, muitas vezes, se encontram para tocar instrumento, montando bandas, então, cada um utiliza, pega um instrumento, utilizando essa classe Bard, e se conecta para tocar uma música ao vivo. Olha só que loucura, né? E também, tem a possibilidade de você colocar que o personagem toque uma música sua. Então, se você transformar sua música em uma configuração MIDI, seja qualquer música, você transformando ela em MIDI, você passando por esse aplicativo, você conecta dentro do jogo, e o personagem vai tocar essa música, a sua música, ou uma outra música, no instrumento no qual tiver selecionado e configurado. É muito legal. Muito legal mesmo. E o Endless, ele é um app de looping, né? Você pode criar loopings, criar a própria música, e compartilhar isso, ou recriar em cima de outros loopings, de qualquer pessoas que colocaram na plataforma, baixar essas músicas, e transformar em NFTs. Bom, falando em NFTs, o primeiro passo nesse mercado de criação na música de NFTs, que são tokens não fundíveis. Token é uma representação digital de um ativo, como dinheiro, propriedade e obra de arte. Já os bens fundíveis, de acordo com o Código Civil Brasileiro, são aqueles que podem ser substituídos por outros, da mesma espécie, qualidade e quantidade. A diferença de uma NFT para criptomoedas é que as criptomoedas são fundíveis. Se você enviar um bitcoin para alguém, a pessoa poderá lhe devolver uma unidade de criptomoedas, e você continuará tendo o mesmo valor. As criptos são divisíveis também. Ou seja, é possível você enviar frações de bitcoin, no caso, chamadas de satoshis, para alguém. No caso de NFT, que são tokens não fundíveis, ele é único e não divisível. Não seria possível trocar o token não fundível de uma obra por outra igual, pois existe uma com aquele código, uma única obra com aquele código digital. Por exemplo, você transformando a sua música em uma NFT, um token não fundível, você não consegue enviar partes mínimas, partes pequenas da sua NFT, porque ela é um código único, uma obra única. Essas plataformas, a OpenSea e a MintBase, são as plataformas mais populares no qual eu encontrei, para o comércio de NFTs. e elas possibilitam a utilização da Nier, tanto da moeda, quanto os tokens da Nier, passando para você revender, tanto na OpenSea, quanto na MintBase. Bom, com curiosidade, esse ano, quatro artistas, renomados da música brasileira, entraram para o mundo das NFTs e lançaram coleções colecionáveis também. Gilberto Gil, com uma coleção comemorativa aos seus 80 anos, a cantora Peach, de rock, que lançou seu primeiro NFT colecionável, o cantor Nando Reis, que lançou uma carteira digital, dando acesso aos fãs a conteúdos exclusivos, e um programa de recompensa para seus fãs. E o cantor Milton Nascimento, que lançou uma coleção de NFTs com benefícios e experiências para seus fãs. A OpenSea, só relembrando um detalhe que eu não mencionei, a OpenSea é um mercado digital que foi criado em 2017 e tem sede em Nova York. Ela é simplesmente para compra e venda de NFTs, espaços em plataformas de metaverso. Ela utiliza a moeda básica, é a Ethereum, mas possibilita também a utilização de outras moedas para comercialização lá, das obras de arte e compra e venda. A MintBase é uma plataforma de criação de NFTs e venda de NFTs. Ela tem sede em Lisboa e foi fundada em 2019. Bom, o mercado musical digital é muito pouco popular, e explorado, então, muito pouco popular e explorado. eu acredito que há um mundo de possibilidades para os artistas. E, por isso, com essas aulas, eu quero ajudar todos a começarem a descobrir esse novo mundo. Aqui, eu estou dando só uma pequena pincelada do que existe, do que eu, dentro das minhas pesquisas, eu estou descobrindo e redescobrindo também. Então, espero ter ajudado vocês, e, na próxima parte, vou falar do programa Endless Studio. Vou falar um breve tutorial explicando como ele funciona, o que ele faz, para vocês se divertirem e mostrar o trabalho de vocês, que possa ajudar o trabalho de vocês. Então, vamos lá. E aí E aí E aí O que é isso?